Oi galera beleza de nada com vocês com mais um vício aqui o negócio é o seguinte eu me amarro nessas historinhas que a galera cria aqui e eu já fiz várias e esse aqui é outro canal e tem uma bem engraçada uma bem louca aqui vamos ver que que parada é essa tá no YouTube é porque pode estar né senão o vídeo teria sido removido mais seguinte o que o Jimmy faz com a manda na casa do Michael secreto é um vídeo canal gringo isso aqui eu até coloco assim a tela maior porque eu nunca tive problema já fiz vídeo dele aqui e eu queria mandar um abraço aí um salve para o Leandro Ricardo né mano quase meu xará né se tivesse Ricardo na frente um salve aí que é enteado uma amiga minha certo vou mudar o play vídeo é curtinho ele tem seis minutos é mais ou menos e vamos ver o que que vai acontecer aqui o Jimmy na casa do Michael é ele é filho do Michael né mano aí ó se inscreve no canal créditos ao shop the down ele tá dando crédito a esse shop the down aí eu não sei é let's play game like no vídeo eu tô colocando o microfone assim ó porque ultimamente eu tô vendo que ele tá dando um umas 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 falhinha mano e na verdade é o filtro do do é o filtro do peraí 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 eu tô falando aqui o o o Jimmy deixou o o Michael peraí 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 não 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 o Michael deixou o Jimmy é o Jimmy ficou aqui eu achei que o Michael que ele tinha pegado o carro e vim embora e ver o que vai acontecer esse canal faz historinhas bem legais galera de fantasma é muito legal mesmo e olha lá e olha lá o Michael é clever ele falou que ia fazer pipoca é isso mano olha as histórias que os cara cria velho olha que não foi o que criei tá galera isso aqui é um é um incesto isso cara o cara com a mãe é uma parada assim não sei vamos ver eu não vi o vídeo eu confesso para vocês que eu não assisti eu tô assistindo com vocês aqui tô assistindo com vocês e vamos ver o que vai suceder casa de família hein e aí ó o Michael tá lá tá pegou a bebida também que desconfiado bebeu a lá não é a mãe dele né velho jay dog jay dart more like it hold on mister você eu não entendo inglês eu não sei qual que é o diálogo que eles estão falando ali né se tem alguma coisa a ver a lá a lá o cara cara mano que que vai acontecer tô até com medo agora para 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 quem tá escutando de fone aí vai ficar com um tá bravo comigo e aí 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 eu entendi ele ter ido para dar essa fumadinha e caramba será que Ele vai ver coisa porque ele tá fumado atranta a porta eu tô curioso para ver aqui irmão que vai acontecer abriu a é a mano é o quarto da tracy a outra está de boa o quarto está fechado então hein ué ele mandou checar no vídeo do cara aconteceu velho aí eu vou lá checar mano vou lá ver o que aconteceu ali que ele a tá de sacanagem né qual que é o canal mano qual que é o canal eu vou pesquisar esse canal aí galera para ver ele falou para checar ele deve não sei se ele pegou a ideia do cara eu não sei o que aconteceu velho eu vejo aqui mandou vamos deixar o vídeo correr e aí a gente vai checar no canal do carinha lá em mano parece que não tem mais nada galera não vê aqui você vai um pouquinho vou checar lá vamos checar no canal desse maluco aqui velho ó achei aqui o canal em mano me parece me parece ele deve ter tido algum problema que o youtube ele criou outro canal para tentar é crescer esse canal ó e parece aqui que o gringo fez isso e vamos ver o que tem lá o mundo do céu não é possível cara que loucura bom galera esse foi o vídeo vocês viram mano mano do céu cara que coisa absurda cara bom eu vou deixar os dois mais vídeos aqui se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro lá é fica à vontade beleza espero que vocês tenham gostar e olha as ideias desses caras mano se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir a próxima fui e aí Obrigado.